1, 2, 3 Nosso folclore é tradição E você nunca vai esquecer Não, não, não Já guardei no meu coração Vamos aprender sem problema A folclore é assim Nosso folclore é tradição E você nunca vai esquecer Não, não, não Já guardei no meu coração Vamos aprender sem problema A folclore é assim Tudo o que vem do povo Me guardamos com amor Se passar de geração Do netinho pro vovô Tranças, comidas caseiras Jogos, festas e calor Isso tudo é folclore E tem muito mais valor Nosso folclore é tradição E você nunca vai esquecer Não, não, não Já guardei no meu coração Vamos aprender sem problema A folclore é assim Eu aprendi essa lição Do curupira Do curupira Do curupira Não esqueço Não, não, não E a rança Que foi tabá A culpa e todas as letras Eu já aprendi Nosso folclore é tradição E você nunca vai esquecer Não, não, não Já guardei no meu coração Vamos aprender sem problema A folclore é assim E você nunca vai esquecer Obrigado.